Acordei às três e meia, mas sonhei com minha vizinha Fazia uma semana e meia, que um barulho grande sonha Acordei às três e meia E aê, seus loucos! Como que tu tá hoje? Esse som da intro aí, Nicholas Walker, três e meia, tem reação no canal Já é um pouquinho antigo, abril, 10 de abril de 2018, um pouquinho só Mas é muito bom, de verdade, é muito bom, ele descabela na rima aí Não se deixe enganar E vai Esse menino, esse menino rimando é um caso sério, é um caso sério E hoje tem ele aqui no canal de novo, estresse preparado, estresse preparado Se você não for inscrito no canal, por favor se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho E me segue no Instagram, agridoce__indie Vamos lá então Sim, vamos lá Play Ligar os mics, cê tá fudido Depois que eu rimar, plateia, entro em choque, depois de olhar hate-miley Não fiz ali, percebi que tô matando roda, babadoque, tô de louco, então foco no seu correu, você move Quando ninguém te socorre, não se mavo, o locomove não espera Choveu oportunidade na terra que nunca chove Esse cara quer tudo na mão, não dá Roubar um lugar ao sol A vida não é uma bola, indo pra sua luva de beisebol Me resguardei, pensei, me utilizei do free Corri, comemorei o homo run, depois que eu rebati Fora do estádio eu vi, observei, de novo o que é isso? Mais de um milhão aplaudido, esses cara sem compromisso Tipo não aguento um segundo de espírito Vem, me ensinei, pôs as faltas, deu um segundo de corrida Ele já vem no Can I Drink, só o water Eles ainda criticam que eu moldo minha voz Só que enquanto eu for IP-Rap, esses caras são empolgosos É escola do rap, facul da rua, pós graduação e fazer freestyle Mestre, acaba com o moleque que atua, pega, tem post-line Se você não aguenta nem metade de uma letra ou de uma guia, então pode ficar tranquilo Porque na verdade você é a própria comprovação de que um rap de verdade não se baseia no estilo Pode até criticar tudo que eu fiz na minha vida, eu não sei aceito Pode até dele, viajando meu folclube, sem convido, tendo, pode ter minha letra Vai ter que botar 0.5, logo, 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 no YouTube Valeu de um, valeu de um dia Valeu de um, valeu de um dia Se eu, se eu, se eu, e... Recém começo eu já ganhei Se diz, irmão, se diz, irmão Mas vejo todos tramando com a visão de Biakugan Se diz, irmão, se diz, irmão Mas vejo todos tramando com a visão de Biakugan O doutor destino é fana da Guedes Nitrodistina Eles morrem se auto explodindo É nitroglicerina É inspiração pra caralho Pra fazer o que eu faço Quantos que já tombaram Quantos se impressionaram Fiz coisas que eles nunca pensaram Morava no inferno, cheguei no Nirvana Tudo com trabalho próprio Resolvi, trapava caralho Pra conseguir fazer o além do óbvio O mundo também só tenta te fuder Espero que meu rap mude Já que reclamar não traz nada Resolvi viver no estúdio Minha mente vive aos escobros Freud, usando a defesa de ombro Freud, muito MC de hoje em dia é fraude A vida para mim, olha e fala num forte Esses caras não aguentam um round Que hoje em dia até é baseada a Todd Olho de rua é mil grau Loucura pra todo lado E esses bosta para de na Void Vim pra quebrar seu padrão Mas vou quebrar sua cara primeiro Interpreta direito que eu tô falando Palavras de um freestylheiro Se eu faço isso de improviso Imagina podendo pensar Acho bom você ler um aviso O MC vive nesse lugar Irmão, mas vejo todos tramando Com a visão de Biakugã Se diz irmão, se diz irmão Mas vejo todos tramando Com a visão de Biakugã Yeah Que bich Que bich Porra Menino Sem dó da gente mesmo, hein É isso Tô até descabelada Até me descabelou Meu Deus do céu, cara Que pancada Você tava esperando? Eu tava esperando Mas no fundo a gente nunca tá se preparado A gente tá esperando Não tá preparado Começou tranquilo, né? Começou Na hora que começou A rima A gente cai de cara no chão É de cara no chão Cara, e o Speedflow que ele mandou aqui? Já sabemos que o Nicholas Walter É muito bom no Speedflow, né? É uma marca dele já Mas queridos Queridos É assim De ficar com a boca aberta Respira Respira Como que respira? Que hora que respira? Eu não vi Eu não vi Eu não senti Não ouvi Não aconteceu nada Não respira também Mais um putinho dos que não respiram Achei o refrão Muito louco Muito louco mesmo Esse Essa parte mais melódica, né? Com a voz dele Ele tem uma voz muito forte E gostei da mensagem do refrão Olha esse esquema de rimas que o menino fez aqui Minha mente vive aos escombros Freud Usando a defesa de ombro Freud Muito MC de hoje em dia é fraude A vida para mim é lhe falar num forte Esses caras não aguentam um round Me já tinha até baseada a dote Que o bando de ruim no grau Loucura Vai todo lado Esses portas para agir na voz Vim pra quebrar seu padrão Mas vou quebrar sua cara primeiro Interpreta direito Que eu tô falando palavras de um freestyleiro Se eu faço isso de improviso Imagina podendo pensar Acho bom você ler um aviso O MC viver nesse lugar É Credo Cara Arrepiou Na moral Que som foda Nicolás Achei o beat sinistrão Cara Curti muito o beat Parabéns pelo beat O clipe é um clipe simples Mas um clipe muito bem feitinho Vocês sabem que eu gosto de clipe simples Então achei massa Muito bem feitinho A letra As variações As rimas A parte mais melódica O speed flow Cara Muito sinistro Muito sinistro Na moral Parabéns Parabéns Nicolás Parabéns Parabéns pelo beat Quem fez o beat Parabéns pra todo mundo que participou Clipe Tudo Ficou muito foda Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agridoce Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau